Música É isso aí Freire Neto, estamos em Caruaru, interior de Pernambuco para a cobertura completa da Fórmula Troc. E como você pode ver, a movimentação aqui está intensa demais, todo mundo já se movimentando para chegar aqui no autódromo Ayrton Senna e conferir a terceira etapa da categoria que tem como líder um pernambucano, Beto Monteiro, que leva a torcida dessa galera. Você confere todos os detalhes agora no Motores e Ação e a torcida da galera pelo Beto Monteiro. Movimentação intensa, nem o forte calor foi capaz de inibir a presença de quase 40 mil pessoas em Caruaru. Uma prova que reúne números impressionantes e que impulsionam a região. A logística é enorme, nós temos quase 50 carretas, isso da organização fora das outras equipes que envolvem esse circo. Então aí é prazo de 15, 20 dias só para trazer tudo para cá. E envolvimento de funcionário, nós temos em média contratado aqui mais de 2 mil pessoas que estão trabalhando nesse evento. Desde o dia que a gente começou a montar as arquibancadas, que é o serviço de mão de obra pesada, até as modelos, os garçons, tudo é contratado, segurança. Então realmente a Fórmula Troc vindo para a cidade movimenta muita coisa. O público vem, ele torce, ele vem torcer justamente para o Beto Monteiro, o pernambucano que está aí liderando o campeonato, eu acho super legal. A torcida pelo pernambucano Beto Monteiro realmente era grande. Após vencer as duas primeiras etapas da categoria, o piloto contava com o apoio maciço da região. Eu como bom pernambucano estou torcendo pelo Beto, né? O pessoal está muito satisfeito com o trabalho, é isso que importa, é manter agora a regularidade, porque como ele conseguiu dois bons resultados, administrar ponto agora é a coisa mais importante. Eu acho que ele deveria de ganhar aqui por ser daqui, para dar alegria para esse povo, que muita gente está vindo aqui hoje, eu tenho certeza para torcer por ele. Beto Monteiro largou em nono, chegou em terceiro lugar. Mesmo assim, garantiu ainda o primeiro lugar na classificação geral, com 79 pontos. O vencedor da etapa de Caruaru foi o Wellington Cirino, que ocupa agora o terceiro lugar geral. No próximo bloco do Motores de Ação, o passeio por Caruaru continua, e você confere todos os detalhes dos bastidores da Fórmula Truck.